Fala galera, beleza? Bem vindos ao VHS Plus Hoje a gente vai discutir uma questão que muita gente nunca parou pra pensar Porque tem gente que vira e fala assim Poxa Celso, você tem um monte de VHS, você gosta de ver filme de VHS O VHS tem uma qualidade ruim, o filme é cortado Cara, não é bem assim, né? Vamos lá Primeiro lugar, eu já comentei que essa questão de qualidade é relativa O VHS é o formato feito pra TV de tubo Então tem gente que liga o VHS numa TV LCD e assiste, ok Mas claro que ele vai ver uma diferença muito grande de qualidade Na TV de tubo vai ficar melhor, óbvio, porque foi feito praquilo Ah, mas o DVD ainda é melhor que o VHS? Sim, o DVD é melhor que o VHS E o Blu-ray é melhor que o DVD e melhor que o VHS Eu tenho um monte de DVD, eu tenho um monte de Blu-ray, eu coleciono Gente, eu gosto de filme, eu não tenho problema quanto a isso Só que eu tenho aqui uma questão nostálgica em relação ao VHS Então não é que eu prefira só VHS, eu vejo filme em qualquer formato Enfim, é uma coisa de paixão, gente É coisa de gosto, né? Mas é óbvio que quando eu vejo um filme, primeiro eu vou no cinema Sempre foi assim E o cinema, ele sempre teve uma qualidade muito superior a qualquer outro formato Tanto é que o filme, né? O filme utilizado nas câmeras filmadoras Ele sempre teve uma alta resolução Você pega hoje filmes que estão em 4K, 8K, de Velho Oeste Como é que esses filmes antigos tem 8K? Porque o filme sempre teve uma alta definição Só que, na época em que esses filmes antigos foram filmados Não se existiam aparelhos de alta definição A máxima definição que você conseguia ter era no cinema Porque o cinema utilizava um próprio filme Para poder exibir na tela, né? É claro que no Brasil nem sempre a gente teve cinemas de qualidade Nos anos 80, nos anos 90 Muitas vezes a imagem era meio embaçada Porque ficava fora de foco Ou focava só uma parte da tela e a outra ficava meio desfocada Eu lembro de ter esse tipo de problemas nos cinemas brasileiros Mas lá fora, onde se, claro, né? Onde o pessoal sabe manusear e utilizar Esse tipo de equipamento Sempre a definição foi sensacional Tanto é que as pessoas falam, né? Nos tempos antigos, os filmes que eram em cinema scope Que abria-se a tela gigante Nada mais é que o formato ultra-wide aí, né? Que a gente tem até hoje É engraçado porque você vê um filme no cinema A tela sempre teve aquele formato Ou wide ou ultra-wide E as TVs de tubo sempre tiveram formato 4x3 Pode ter tela plana ou não Trimitron, enfim Mas sempre foi 4x3 Como é que você encaixa um filme ultra-wide Ou wide Numa TV 4x3? Você vai cortar o filme simplesmente? E centralizar? Mas e nas cenas que o personagem aparece ali no cantinho da direita No cantinho da esquerda? Pois é Isso é o que a gente vai ver hoje A gente vai descobrir Que nem sempre o DVD e o Blu-ray São as melhores opções pra você ver um filme Então vamos lá, vamos conferir Então, galera, vamos começar aí com Um trecho aqui do Senhor dos Anéis Primeiro filme Então a gente observa aqui Que do lado esquerdo tem a versão de DVD e Blu-ray Que é ultra-wide E do lado direito a gente tem a versão VHS Se você notar bem A boa parte das cenas Tá simplesmente centralizando Eu tô mostrando no VHS O que tem exatamente no centro da tela E tô cortando as laterais Mas Se você observar bem em algumas cenas E aí Um pouquinho mais pra frente Você vai ver Já dá pra observar ali Que no VHS Ele mostra um pouquinho mais pra cima E um pouquinho mais pra baixo Então, por exemplo O cabelo do Hobbit ali Tá mais cortado Na versão De DVD E é muito normal isso acontecer Na versão ultra-wide Eles costumam cortar mesmo em cima e embaixo Assim como na versão VHS Eles costumam cortar nas laterais Porque não tem jeito Tem que se adaptar Então, por exemplo Em algumas situações Aí a maioria das vezes Ele vai estar posicionando A tela do VHS No centro da tela Mas em algumas outras não Tá Ele vai precisar Mover Como se o VHS fosse uma outra câmera Ele vai precisar Reposicionar Pra mais pra direita Ou mais pra esquerda Em alguns casos A gente percebe isso Então vamos só Anotar um pouquinho mais Olha como é que aparece Um pouco mais pra baixo Ali pra cima No VHS Olha só E isso porque Na hora de capturar Esse VHS Ele já tá cortando Um pouco em cima Um pouco embaixo Porque tem aquela falha De leitura E na real Tem mais imagem Ainda a ser exibida Isso por quê? Porque o filme O filme Ele filma Uma área Inteira Ele é quadrado Na verdade Então é Na hora O diretor Ele tem que escolher Olha o cabelo dele ali O chapéu aparece Um pouquinho mais Ele tem que escolher Em que parte Ele quer posicionar Ou centralizar Ali pro espectador Pra não ficar cortado O personagem mais pra direita Ou mais pra esquerda Então essa cena aí Do Senhor dos Anéis É mais pra gente Comparar Como é que é feito Basicamente Quase toda essa parte A câmera do VHS Tá centralizada Um pouco mais pra frente A gente vai ver Que tem uma parte Do Gandalf Que ele Aparece mais Aqui ó Aparece mais A esquerda E aí a câmera Centraliza mais A esquerda Tá vendo Aqui tá centralizado Então Quer dizer A versão VHS Tem que ser adaptada Então Em algumas Algumas situações Simplesmente centraliza Como a gente tá vendo aí Mais pra frente Nesse filme Tem várias cenas Que você vai ver Que é diferente Eu não gravei aqui Mas é bem diferente A imagem exibe muito mais Pra cima E o outro corta Enfim Então é aquilo Você tem Você não tá vendo Nunca Tá Tudo o que o filme Da câmera Quando a câmera Original Filmou Você não vê Tudo o que a câmera Filmou Porque O diretor Vai cortar A versão Pra cinema A versão Pra VHS A versão Pra Blu-ray Então você nunca Vai ter exatamente Tudo que a câmera Mostra Poderia ter Eu acho Eu acho que deveria ter Vamos ver Uma outra situação Aqui Um outro filme Então estamos aí Agora Um outro filme Que é o Mib É o Mib De preto A versão dele Pra DVD Blu-ray Stream É Wide Essa da esquerda Wide screen 16x9 E na direita A gente tem a mesma Versão do filme Em VHS Ele ficou bem Sincronizado Se você observar Ele simplesmente Tá centralizando E cortando Nas laterais Só isso Você pode ver Que nem na questão De estar exibindo Mais pra cima Ou um pouco Mais pra baixo Não Ele simplesmente Pegou a versão Wide Que é a que O diretor Filmou pro cinema E cortou ali As laterais Pra caber no VHS Simples assim Ou seja Se você pegar um DVD Ligar no videocassete E der um zoom No DVD Pra ele preencher a tela E cortar as laterais Você vai ter a versão De VHS Desse filme Tá E boa parte do filme Eu já fui mais pra frente E eu vi que o diretor Quando ele Filmou esse filme Ele já provavelmente Já imaginou Que não Eu vou filmar esse filme Em um wide Mas eu não vou dar Muita importância Para as laterais Porque eu simplesmente Não quero ter o trabalho De ficar reposicionando câmera Vou centralizar E é isso que eu vou ter No VHS Nessa época também Temos que concordar Final dos anos 90 Já se tinha a ideia De que Não ia demorar muito Pra se ter Televisões wide E foi o que aconteceu Quando lançaram TVs de tubo Wide Logo depois Vem o LCD Ok Vamos ver aqui Um outro filme Então Bom Então estamos aí Com o clássico Matrix Esse filme É uma particularidade Que eu Acho muito legal É Você percebe Que o VHS Mostra Mais pra cima E muito mais Pra baixo No geral Ele está cortando As laterais Só que você Tem muito mais Pra baixo É só você Dar um pause E você vai conferir Olha só Essa parte Que praticamente Cortou os olhos Do ator A testa dele É a gente chegando Pra conversar Com o Neo E tal E você vê Que no VHS Você tem uma perspectiva Melhor O enquadramento É melhor Então Matrix Eu prefiro A versão De VHS 4x3 Porque você Tem um enquadramento Melhor Você está vendo Mais Eu não sei Por que Na hora Que os diretores Lançaram Esse filme Em Blu-ray E DVD Claro O objetivo É manter A versão Pra cinema Porque no cinema Ele foi lançado Dessa maneira Que a gente está vendo Aqui do lado esquerdo Só que eles cortaram Quase que tudo Da cena Você tem um corte gigante Você tem que Sempre a cabeça Das pessoas Estão cortadas Ou em cima E no VHS Você tem Um aspecto Melhor Vamos conferir Mais um pouco Essa cena Do escritório Eu acho Sensacional Porque aqui A gente tem um erro Porque na verdade As vezes o diretor Não está preocupado Com a versão Que vai sair Para a VHS Ele está preocupado Com a versão Para o cinema E aqui A gente vai ver Nessa cena A gente tem duas pessoas Agora Tem uma mão Ali do lado esquerdo No VHS Lá atrás Ou seja Alguém da produção Acabou aparecendo Ali E a mão sumiu Agora Porque na hora Que estava se filmando Provavelmente Ou o diretor Não reparou E ficou por isso mesmo E mais uma vez A gente observa Que o enquadramento Para o VHS É melhor É claro Que a gente está vendo Mais nas laterais Ali na versão Wide Está Está vendo Mas Eu acho muito estranho Esse corte A versão VHS Eu acho que fica mais Eles poderiam ter lançado Esse filme Em 16x9 Aliás Muitos filmes Poderiam ser relançados Já que Muitas vezes Eles acabam tendo que Restaurar E recapturar O filme original Porque saiu Uma nova tecnologia Então por exemplo Às vezes o filme Eu não sei exatamente Mas talvez Ele chegue A uma resolução De mais de 10k Então no dia Que inventarem Um aparelho 10k Eles vão precisar Pegar o filme E Recapturar ele Para o formato De 10k Se isso já não foi feito Eu imagino que já foi feito E nessa Eles poderiam pegar E lançar uma versão Full frame Ou seja A área toda Que foi filmada Sem corte do diretor Sem o corte De posicionamento No caso O corte do diretor É outra coisa O corte do diretor É como ele monta o filme Mas está aí Fica aí essa curiosidade Então a gente vê Que existem situações Que simplesmente cortam A versão do cinema Como a gente estava vendo No Senhor dos Anéis Como a gente estava vendo Na versão do Mib Também E aí a gente não tem ganho Praticamente nenhum No VHS É melhor ver a versão DVD Porém A gente tem um outro filme Aqui Muito clássico Então sim Estamos aí Com De Volta Para o Futuro 2 E aqui a gente tem A situação contrária Na VHS A gente tem Um enquadramento completo Que foi feito Com as câmeras De filmador Que era o que eu estava Falando agora E a versão Que foi para o cinema Para Blu-ray Para DVD Para streaming Simplesmente corta A parte de cima Para a parte de baixo Então você acabou Tendo ali Que o VHS A versão completa Sim O que você vê hoje No Blu-ray No DVD É um De Volta para o Futuro Cortado Gente Olha isso Olha o quanto Que você tem De enquadramento De imagem No VHS E ele simplesmente pegou Cortou a parte de cima E de baixo E jogou Para o formato wide Então De Volta para o Futuro É muito mais interessante Você assistir em VHS Porque você tem Você tem uma visão maior Da cena Você consegue ver muito mais Do que a versão Para o cinema E é uma pena Porque É claro que a gente Perde no quesito Qualidade Para o VHS A definição do VHS É óbvio A gente vendo na tela Não é uma definição boa A TV de YouTube Ficava ótima Mas não é uma definição boa Então eu sou muito a favor Assim Que deveriam relançar Ou em algum formato específico Os filmes Sem esse tipo de corte Eu gostaria de poder ver O que foi filmado No formato cru dele Não é questão do corte do diretor O corte do diretor é outra coisa É como o filme é montado Aqui é um corte de tela Para formato de cinema E para formato de Que chamamos de home video Então assim A gente na verdade Nunca sabe O que a gente está perdendo Porque Muitas vezes O VHS mostra mais E muitas vezes A versão live De DVD E do Ray Mostra mais Então assim Quem é muito fã Vai querer ver Todos os formatos É óbvio Não vou querer perder nada Então é isso galera Fica explicado então Para quem nunca entendeu Como é que é feita Essa questão Como é que o filme Como é que eles adaptam É um corte Imaginem É um trabalho Gigantesco Que o pessoal tinha Para passar Para o formato De VHS Que hoje Ninguém mais precisa fazer Vamos concordar Que os filmes De hoje em dia Filmes de super heróis Os filmes de Vingadores Não precisou passar Por mais esse processo De ter que ser De movimentar a câmera Para a esquerda Ou para a direita Na cena Para não cortar No VHS Então É isso Me diz aí no comentário O que você achou Uma curiosidade Muita gente Já tinha reparado isso Já tinha parado Para pensar nisso Eu quando era criança Sempre ficava pensando Cara como é que o filme Que no cinema É aquela versão Ultra wide Como é que eles Colocam isso Na TV de tubo E a gente consegue Ver o mesmo filme Sem diferença Na minha cabeça Não entrava isso Mas é justamente A questão de edição Simplesmente Pura edição Então é isso Se você gostou Deixa aquele joinha aí Não se esquece De se inscrever no canal E a gente se vê na próxima Valeu